Olá, um mais estudante desse aqui. Qual é o seu nome? Fernando. Fernando, como é que você está? 8. Ele está 8 anos. O Fernando começou esse ano, né, Fê? Foi em janeiro, februário ou março? Januário. Januário. Começou em janeiro desse ano. O Fernando está falando com velocidade e segurança, sem pensar em português. Percebam. O que é isso? Pencil. O que é isso? Pen. O que é isso? Cotton. O que é isso? Perfume. Perfume. Muito bom. Agora, what's this? Resposta, this is. Resolver a velocidade e não dar tempo de pensar. What's this? This is ball. Isso. What's this? This is a hamburger. What's this? This is a girl. What's this? This is a car. What's this? This is a sofa. What's this? This is a game. What's this? This is a ball. What's this? This is a burger. What's this? This is a TV. What's this? This is a phone. What's this? This is a passport. What's this? This is a pizza. What's this? This is a dog. What's this? This is a cake. What's this? This is a cell phone. What's this? This is a sushi. What's this? This is a computer. Very good. Vocês já viram outros vídeos do Fernando, onde ele junto do you e did you no presente e no passado, trabalhando respostas com yes I do e no I don't. O Fernando não pensa em português, que ele conecta imagem junto com o inglês. E não dá tempo então de traduzir, por isso vem a velocidade. Fora que é um aluno disciplinado, pontual, faz todas as lições, vem sempre na aula, uma vez por semana, uma horinha, né Fê? Desde janeiro, então está fazendo nove meses, ele teve ao total quatro aulas por mês, vezes nove, quarenta e cinco horas aulas, que é o que dura o nosso módulo até cinquenta horas aí. O Fernando é um ótimo exemplo de aluno que com dedicação tem resultado. Nessa idade, a maioria das escolas ensinam palavrinhas, não ensina a fazer frases feitas. E o Fernando agora já aprende a fazer frases feitas em conversação. Tá, Dio? Congratulations! Congratulations! Excellent student! Thank you very much! Say bye-bye! Bye-bye! Bye-bye!